É o bom sambista não cansa Vem pro samba e não desanima E se tomou a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima E se tomou a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima É o bom sambista não cansa Vem pro samba e não desanima E se tomou a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima E se tomou a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima Vamos dividir esses versos Bom sambista não tem pressa Nem tem hora de chegada Não tem piso, nem tem teto Nem tem só uma morada Bom sambista não tem carro Mas tem sempre um bom pandeiro Tem viola, tem capaco Pra rodar o mundo inteiro É o bom sambista não cansa Vem pro samba e não desanima E se tomou a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima E se tomou a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima Bom sambista não atrasa Mas sempre chega primeiro Não tropeça nem engasga Quando toca o seu pandeiro Bom sambista onde faça Ele sempre contagia O seu papo é na raça O seu samba é mania É o bom sambista não cansa Vem pro samba e não desanimar E se tomou a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima E se tomou a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima Desde que a noite ilumine O bagote do nosso quintal Os partideiros se encantam Expõe os seus versos no maior astral Nessa divina luz Que retrata a poesia As rimas sempre traduz A maior simplicidade E assim meu samba vai Encarando a verdade Morta a bomba quem anda cai Dentro da realidade E assim meu samba vai Encarando a verdade Morta a bomba quem anda cai Dentro da realidade Chega mais senhor Os versos desse partido Vem com naturalidade E assim meu samba vai Encarando a verdade Morta a bomba quem anda cai Dentro da realidade Fala chiquinho Samba do velho é o mais novo O samba é bonito e não tem idade E assim meu samba vai Encarando a verdade Morta a bomba quem anda cai Dentro da realidade Canta velho é o mais novo Lampando o bom miltinho Eu digo no pé com sinceridade E assim meu samba vai Encarando a verdade Morta a bomba quem anda cai Dentro da realidade Eu chego na roda Eu chego na roda do samba E conviso uma medo Deixo saudade E assim meu samba vai Encarando a verdade Morta a bomba quem anda cai Dentro da realidade É meu compadre Eu acho que dessa vez valeu A roda ficou certinha E assim meu samba vai Encarando a verdade Morta a bomba quem anda cai Dentro da realidade Domingo não tem confusão Eu canto o partido Dizendo a verdade E assim meu samba vai Dizendo a verdade